Nessa sexta-feira foi realizada mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Santa Inês. Entre os assuntos debatidos, o vereador Joel da Sinuca solicitou do Poder Público que crie o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência no município de Santa Inês. É para instituir o Conselho Municipal do Deficiente no nosso município. Porque nós vemos que já temos o Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e do Adolescente. Então nós temos que dar mais atenção aos nossos pessoas com deficiência. E tendo essa lei implantada no nosso município, com certeza nós vamos poder dar mais atenção e mais respeito a essas pessoas que tanto precisam de seus direitos adquiridos no nosso município. Já o parlamentar Josino Catarino solicitou a realização de concurso de poesias nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, como forma de incentivo à leitura e à escrita. A gente tem que analisar com carinho primeiramente a lei e mais a gente está dando esse passo muito importante que é o incentivo à leitura e à poesia nas escolas do nosso município. Os parlamentares Danilo Vieira, o vereador Tom, Aderlane Tavares e Maria Alves solicitaram do ministro das Telecomunicações, Juscelino Filho, verba parlamentar para a construção de um teatro municipal na cidade. Nós queremos que sejam fomentadas políticas públicas para ações culturais com a implantação de um teatro municipal em nosso município, sobretudo para Santinês, mas que a região, todo o Vale do Pindaré será agraciado com esse dispositivo aqui no município de Santinês. A gente sabe que nossa cidade é uma cidade carente de atos culturais, nosso jovem hoje, a gente vê que tem um esporte amador que existe na nossa cidade, mas não é o suficiente para cobrir essa carência muito grande de cultura na nossa cidade, de entretenimento a nossos jovens. Então é fundamental que o nosso ministro, que a gente faz mais um apelo aqui, que ele veja com carinho e dê essa resposta positiva a esse requerimento tão importante, de grande necessidade para a nossa cidade e toda a região. Acho que a importância desse teatro aqui no nosso município de Santinês, além de fomentar e descobrir os novos talentos aqui no nosso município de Santinês, principalmente aqui que é necessário, é a questão de descoberta de atores, de atrizes e dar oportunidade para os nossos jovens, né, estar tendo esse espaço no nosso município de Santinês para descobrir esse talento. Então acho que a importância do teatro ser implantado no nosso município, através da nossa prerrogativa, enquanto vereador, de estar cobrando emendas para que seja feito o teatro do nosso município de Santinês e descobrir os talentos aqui do nosso município. Obrigado. Obrigado.